Bom dia, amigo. Deseja algo? Não, carolho. Eu venho aqui pra ver tua cena no pão só. Menino, tem 0,001% de rosa na camisa. Crianças do quarto ano. Esse cara é ganhado. Não, eu não vou declarar meu imposto de renda, porque eu tenho que declarar se você já sabe quanto eu ganho. O objeto sempre entregue ao destinatário. Vixe, os caras estavam vindo. Não tem nada aí não, né, mano? Meu parceiro. Bora comer um lanche? Nicolas, pode estar sem dinheiro. Não tem problema. Eu vou com outra. Essa doeu. O eu dos meus cinco corações. Eu criando um estário gigante de herói do banho. Às vezes segurar, faz mais danos. O que deixar aí? Ele é só certo. Quando você resolve o mistério do Scooby-Doo antes de ser revelado. Instagram, fotos bonitas. Twitter, pessoas te matando. TikTok. Deixa o like e se inscreve. E aí e se inscreve.